Não tenta não, aqui no Acari, os criatapos é bom Baruch, retrans, pistola, fuzil e acatrovão Quebrando tudo Tenta no hola, fica fodido, é só moleque Pão de tiro, os criatapalmeando E vai te matar ainda, só moleque Separado, fique fortemente armado E a família do Thier, só menor capacita Tenta aqui, fica fodido, é só moleque Pão de tiro, os menor tá palmeando E vai te matar ainda, só moleque Separado, fique fortemente armado Família, pôr do Titânio, só menor capacitado É a família do Acari, só menor capacita Não tenta não, aqui no Acari, os criatapos é bom Baruch, retrans, pistola, fuzil e acatrovão Quebrando tudo Tenta no hola, fica fodido, é só moleque Pão de tiro, os criatapalmeando E vai te matar ainda, só moleque Separado, fique fortemente armado E a família do Thier, só menor capacita Tenta aqui, fica fodido, é só moleque Pão de tiro, os menor tá palmeando E vai te matar ainda, só moleque Preparado, fique preparado Fique fortemente armado Família, pôr do Titânio, só menor capacitado É a família do Acari, só menor capacita Tenta aqui, fica fodido, é só moleque Pão de tiro, os menor tá palmeando E vai te matar ainda, só moleque E vai te matar ainda, só moleque E vai te matar ainda, só moleque Preparado, fique fortemente armado Família, pôr do Titânio, só menor capacitado É a família do Acari, só menor capacita E aê, não tenta não, aqui no Acari, os criatapos é pesadão Pão de tiro, os menor tá palmeando E vai te matar ainda, só moleque Preparado, fique fortemente armado E a família do Thier, só menor capacita Tenta aqui, fica fodido, é só moleque Pão de tiro, os menor tá palmeando E vai te matar ainda, só moleque Preparado, fique fortemente armado Família, pão de tiro, é só moleque É a família do Acari, só menor capacita E aê